Nayara só anda com o Gregório de dois anos no carro se ele tiver bem seguro. Por isso, a cadeirinha é indispensável. A gente só sai com o carro, só anda depois que ele está seguro. Ver a cadeirinha assim no carro já montada é uma maravilha, mas pensa no trabalho que dá. O pai dele e eu somos separados, assim. E toda vez que o pai dele vem buscá-la, a gente tira de um carro, coloca no outro, mesmo se vai de Uber ou se vai pegar um táxi, mesmo que seja muito grande a cadeira, a gente sempre leva. Mesmo em viagem, a gente leva. Preguiça, negligência ou desconhecimento do perigo fazem com que muitas crianças sejam transportadas sem bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação. No último feriado de finados, 424 multas foram aplicadas por esse motivo. O valor, 293 reais e ainda 7 pontos na carteira. Até o carnaval de 2019, essa empresa de pedágio está com a campanha Que Brincadeira é Essa? Sobre a importância de usar o equipamento. No nosso dia a dia de trabalho, a gente começou a notar que tínhamos muitos problemas envolvendo crianças. Ou sem cinto, ou fora da cadeirinha ideal e tudo mais. Então nós optamos por começar a trabalhar com a conscientização dos pais para a utilização do equipamento de segurança correto. Uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostrou que de cada 10 equipamentos de segurança, como o bebê conforto, cadeirinha, 8 são usados incorretamente. Isso porque os pais, os responsáveis pelas crianças têm muitas dúvidas. Então por isso que a Karina vai conversar com a gente, ela trabalha aqui na concessionária de pedágio, mas está grávida de 5 meses, ou seja, mais um motivo para ela estar expert nesse assunto. Vamos começar então falando aqui do bebê conforto. Karina, muita gente usa ele dessa forma, achando que a criança, o bebê está seguro, né? Mas não é bem assim. Não, na verdade se o bebê conforto não tiver uma base no carro, ele não tem efetividade de segurança. A cadeirinha também se escolhe pelo tamanho e peso da criança, e não idade. É muito importante observar que a cadeira tem a selo do Inmetro, que daí ela é testada e tudo mais. E hoje em dia existem modelos que servem desde RN, de recém-nascido, até 25 ou até mais quilos. Então os pais precisam observar no modelo e também às vezes nas marcações da própria cadeira. Ou seja, aquelas partes ali acolchoadas, elas saem? Sim, elas precisam sair para acomodar a criança melhor. Então pode retirar aqui, aqui o cinto também vai mudando de altura. E é importante que o cinto seja nos ombros da criança para prender ela muito bem, para ela não subir ou descer. O pai também pode observar pela cabeça da criança que não pode passar da cadeirinha. Senão também não tem a segurança aqui para o pescoço. No site www.institutotriunfo.com barra que brincadeira é essa, tem informações detalhadas. Sobre como escolher e instalar a cadeirinha de forma correta.